E hoje aqui mostrando algumas suculentas, umas 11 horas, essa é uma 11 hora crespa gigante, coisa mais linda, algumas suculentas aqui no vaso, e essa, esse cacto parafuso, olha que coisa mais linda, esse gente tem um viveiro de mudas, tem enviado para o Brasil inteiro, algumas mudas, pena que o frete é muito caro para mandar para o Brasil inteiro, mas algumas pessoas, como esse cacto parafuso tem uma qualidade diferenciada, as pessoas tem comprado mesmo assim, tem gostado aí do produto, o resultado final que a gente tem enviado. Mas é realmente muito legal, legal é quando você vai dar água para ele, aí ela escorre por dentro dos canais e água o cacto inteiro, é muito legal, vou fazer para vocês verem. Olha isso, que espetáculo, você solta no meio, ele corre por todos os... É muito legal, vai aguardando todos, ó. Soltar aqui em cima, daí lhe água todos, ao mesmo tempo, ó. Acaba tirando a poeira, é muito perfeita a natureza de Deus. O cacto parafuso é uma paixão, nossa, sempre eu tive vontade de ter um. Esse aqui é bem grande. Esse aqui está com uns dois, um metro e meio, um metro mais ou menos, de tamanho. Espetáculo. Isso aí, quem gostar aí, dá um like aí, assina o canal aí, sempre eu vou mostrando. Qualquer dia eu vou mostrar a plantação inteira dele. Aliás, e as flores 11 horas, então, fica um charme o vaso, contexto geral. Beleza, pessoal? Gostar aí, assina o canal, dá um like aí. E aí E aí E aí Obrigado.